Olá Renan, aqui é o Gabriel. Vamos começar a verificação do seu exercício S5. Estou aqui com a mensagem de homework. Muito bem, deixe ela aí. Bom, nós começamos essa verificação pelo modo 95, esse que aqui está. Como sempre, vamos começar dando uma olhada nos elementos da tabela. Então, para conferir a tabela em si, eu venho aqui em more tables, 95, vou editar. Ela apresenta id, indicators, name, type, work. Também tem no meu. Talvez tenha mudado, possa ter mudado sem me comunicar, mas aqui existia um WBS. Mas tanto você quanto o Vitor Hugo não inseriram, não tem nenhum problema, mas para mim tem. Ok? Ah, WBS, name, type, work, duration, não tem resource name. Finish, start, finish, early, late, coast e não tem deadline. Esse para mim é a tabela 95. O engraçado é que você fez exatamente igual ao Vitor Hugo. Eu tenho que rever o guia de exercícios. Bom, ok? Vou fechar e vou aplicar o modo novamente para a tabela corrigida vir aqui. Bom, o tom desses reuniões todos nós comentamos em exercícios anteriores, faltando somente a parte de essa folga livre, início, término, cedo ou tarde. O seu projeto, ele está sendo agendado, as atividades estão sendo agendadas o mais cedo possível. Então significa que ela vai ser, caso não tenha nenhuma relação de precedência, ela é agendada na data de início do projeto e ela vai sendo adiada para respeitar as restrições que você impõe, mas principalmente para se acomodar aos vínculos, às relações que você faz de precedência no seu projeto. E assim nós temos todas as datas de início e término, como nós comentamos anteriormente. Acontece que existe a possibilidade de uma atividade, ela poder começar um pouco depois do que ela está agendada, sem que isso impacte na sua atividade sucessora ou e sem que isso impacte no projeto final, na data final do projeto como um todo. E o que representa essa possibilidade em forma numérica é justamente as folgas livre e folga total. Folga livre é quanto a atividade pode atrasar antes de impactar na sua atividade sucessora em outras atividades do projeto e folga total é o quanto ela pode atrasar antes de começar a atrasar o projeto inteiro. Então, para ser claro, vou repetir. Folga livre, no caso aqui, por exemplo, as atividades de ID 12, ela pode começar dois dias depois da data de início que está prevista para ela, sem que isso impacte as atividades sucessoras a ela. E ela pode atrasar nove dias antes de começar a atrasar o projeto inteiro. Então, se ela atrasa, por exemplo, cinco dias, algumas atividades do projeto também atrasarão, mas o projeto como um todo, caso tudo ocorra dentro do cronograma com a duração certinha, o projeto inteiro não irá atrasar e ele vai continuar com a mesma data final, data de termo. E início cedo e início tarde? Início cedo, como o seu projeto é feito as somente se possível, ele é o próprio início. O início mais cedo possível era de início do projeto. O início tarde é o mais tarde que você pode começar antes de impactar no projeto. Então, ele é justamente o início, ou o início cedo, mais a folga total. Então, por exemplo, aqui, nessa linha, nós temos início dia 1º, mais 12, o início tarde 19. Pelo menos porque tem fim de semana aqui, essa história. Ou por conta de um calendário, esses números de folga, eles respeitam calendários, restrições, tudo que você tem imposto. Ok? Anote por favor aí o número 4646. Aqui do lado direito do seu gráfico gigante, na parte gráfica do modo gigante, você deve ter visto e compreendido, mas as atividades são representadas por barras azuis, onde a duração dela é o tamanho da barra, de acordo com essa espécie de calendário que nós temos aqui em cima, a linha do tempo. Nós temos barras, setas, enfim, vários elementos configuráveis no nosso gráfico gigante. Nesse modo específico, nós pedimos somente que você viesse aqui em barra styles, clicando com o botão direito, ou então formate barra styles. Formate? Barra styles, aqui. Na parte B, task, vindo no texto e mudar para... vou tirar esse folga zero, não vou tirar, vou deixar aí. Na parte de task, do direito, colocar contact, que é o responsável. Assim, na parte direita aqui, nós temos o nome da pessoa responsável por essa atividade. Repare que eu inseri do lado de task, que é a barra azul que está aqui representando as atividades. Se eu tivesse incluído aqui em milestone, tá, por exemplo, finish, lá tem o finish, eu tivesse com a contract, a parceria nos marcos, em summary, a parceria no summary. Se eu quiser representar a linha summary de outra forma, é simples, é só eu configurar aqui a barra. Por exemplo, eu não quero mais que tenha, eu quero uma coisa assim, assim, e no meio, com um padrão cheio, tudo preto. Agora as minhas summaries são representadas dessa forma, ok? Isso tudo é configurável. Eu não quero representar summary. Barra styles, summary, delete. Pronto, não tem mais summary. Então tudo isso é super configurável. Eu vou tentar desfazer, consigo, vou deixar assim. Partindo com o modo seguinte, modo 105, aqui sim nós temos outras configurações a serem feitas. Inclusive, nas gridlines. Nós pedimos que você alterasse status date. Colocou aqui ponto de lado verde. E current date, ponto de lado vermelho. Current date, como o nome diz, é a data de hoje. Por isso está aqui a linha. E o current date nós vamos ver mais pra frente com mais informações sobre ele. Mas ele está aqui no project information. Status date. Ele é uma data de controle. Certo? É até onde você está fazendo o controle do projeto. É certo? Você tem que setar isso pro project saber até onde deveria ter sido feitas as coisas. Enfim. Isso vai ficar pois exercício. Deixa eu ver. 8. Se não me engano. Vou clicar com o botão direito aqui. Barres styles. Nós pedimos que você criasse barras adicionais. Que estão aqui. Então nós temos a linha de base que vai de baseline start até baseline finish. Para normal. Se não ela não aparece. Quer dizer, se não ela aparece pra todo mundo. Nós temos folga zero para normal e crítica de início ao fim. Normal significa que não é summary. Nem é marco. Nem é milestone. Certo? É uma atividade, digamos assim. Por isso que a linha de base vai pra todas. As críticas ou não. A pintar de vermelho. Eu só quero que pinte de vermelho. As atividades e que são críticas. Se eu colocasse só critical. Pintaria também os summaries. Tá vendo? Então. Opa. Barres styles. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Eu quero crítica e. Normal. Folga livre. E folga total também. Devem ser só para as atividades. E vai de finish até ou free slack ou total slack. Aqui o padrão. Pode colocar uma coisa assim. E fica melhor de ver. A informação é a mesma e fica um pouco menos carregado. Então eu sei pela linha de base que você teve alterações no seu projeto. Eu sei que você salvou a linha de base por causa das barras. Mas. Vindo aqui em tools. Tracking. Set baseline. Eu vejo que você salvou. Inclusive foi terça-feira. Muito bem. Anote aí por favor. O número 25. Aqui. 25. Vou buscar a sua ramoc. Aqui. Porque a ramoc não deve apresentar os elementos gráficos do restante. Não. Não. Não quero definir. Quero. Inserir. Ah. Isso mesmo. Quero inserir. LinkageFields. Autofiltro. Sim. Eu tenho uma ramoc. Esse dedo aqui é bastante interessante. Ele leva a gente no gant. Até onde está a linha selecionada. Então. Está aqui. Então. Vou tirar a linha de base. A ramoc muda toda hora. Então. Não preciso da linha de base. Então. Tiro a linha de base. E assim. Nós mostramos também. Que é possível tirar. Duplo clique. Na. Barrinha. Rosa. Também. Tirei. A verde. Não tem. Mas. Poderia tirar também. Duplo clique. Azul. Transforma azul. Em. Verde. Assim. Além de. Deixar nítido. Que a ramoc. É uma ramoc. No gráfico gigante. Nós mostramos. Uma configuração. Pontual. Que mais uma vez. Se sobrepõe. A configuração geral. Foi assim. Com a fonte. Textiles. Ou. Formate font. Foi assim. Nas caixas. Tanto com. Cores. Tudo mais. Lá na. Diagrama de rede. Certo. Enfim. No project. É sempre assim. Bem. Última configuração. Um. Pacote de trabalho. Modo. Mais um modo. De. Nível org. Certo. Você usou aqui. O outline code. Agora. Para apresentar. Somente pacote de trabalho. Que você criou. Corretamente. Ok. Bom. Verificação. Fica. Por aqui. Se vocês. Tudo. Certo. Parabéns. Qualquer dúvida. Por favor. Entre em contato. Um abraço. Até a próxima.